A demanda é o que faz uma empresa ser pequena ou grande. Dominar a sua geração de demanda significa ter total controle sobre a quantidade de pessoas que descobrem que a sua empresa existe. Demanda é como um combustível de um negócio. Com ela, mesmo uma pequena empresa consegue acelerar muito seu faturamento. E dentro desse conceito, existe um conceito mais amplo ainda, chamado máquina de vendas, que significa estruturar todo o seu processo de aquisição de novos clientes. Demanda Infinita, que se tornou o meu livro, é uma metodologia que eu estruturo há mais de 10 anos. Que a primeira vez que eu coloquei pra rodar foi numa empresa que estava próximo de quebrar. E eu levei 6 meses pra fazer. A segunda vez, eu levei apenas 90 dias. E atualmente, nós conseguimos fazer isso em apenas 3 semanas. E até o final desse ano, nós vamos conseguir fazer em apenas 1 dia. Meu nome é Thiago Reis e nos últimos 10 anos, eu ajudei milhares de empresas a estruturar os seus departamentos comerciais. Nos últimos 5, eu fiquei à frente da Growth Machine, a maior aceleradora de vendas da América Latina. Que inclusive usou o conceito de demanda infinita pra sair de uma empresa na sala da minha casa com um time de quase 100 pessoas. Nos últimos anos, nós geramos 1.8 bilhão de reais de receita pros nossos clientes. Usando apenas e-mail, ligação e mensagens sociais. Usando esse mesmo conceito, eu pessoalmente vendi pra 8 das 10 maiores empresas de tecnologia presentes no Brasil. Usando a estratégia que eu ensino dentro do Demanda Infinita, eu peguei um livro desconhecido de um ex-operador de telemarketing. E coloquei ele liderando a categoria de negócios e vendas como o livro mais vendido da Amazon. Tá bom, mas afinal, o que é geração de demanda? Pensa comigo, provavelmente você conhece um restaurante na tua cidade, próximo do teu trabalho, que não tem uma comida tão boa. Mas esse restaurante existe há muito tempo e toda vez que você vai nele, ele tá cheio. Provavelmente isso acontece porque ele está num local de grande circulação e mesmo não tendo um serviço de alta qualidade, ele tem muita demanda. Demanda nada mais é do que conseguir atrair a atenção de potenciais clientes e fazer com que esses caras cheguem pra consumir o seu produto. Pensa em qualquer loja, mesmo que o produto não seja tão bom. Se tiver um fluxo constante de pessoas entrando dentro da loja ou vendo que essa loja existe, a chance dela prosperar e se tornar uma empresa de sucesso é muito alta. Acontece a mesma coisa no seu negócio. O que faz uma empresa ser grande ou pequena é a capacidade dessa empresa chegar na frente de pessoas que tem o problema a qual o teu produto ou serviço resolve. E o conceito de geração de demanda é exatamente isso, é estruturar um processo de abordagem a potenciais clientes, independente do canal de aquisição, gerando uma grande quantidade de pessoas que aceitam avançar e conversar com o time de vendas pra posteriormente assinar um contrato e se tornar um cliente. Geração de demanda é a ciência por trás da atração, da atenção de clientes potenciais, do processo de qualificação e da garantia. E esses clientes ou entrem na sua empresa ou estejam disponíveis pra uma reunião com o teu time de vendas. Existe uma grande diferença entre geração de leads e geração de demanda. Leads são pessoas que estão dispostas a dar os seus dados em troca de alguma coisa. Pode ser um material, pode ser o uso de uma ferramenta, pode ser um ebook. Esse lead não necessariamente tem nenhuma obrigação de comprar nada teu. Já na geração de demanda é diferente. Na geração de demanda eu vou abordar, talvez até mesmo um desses leads, fazer perguntas com o objetivo de entender se esse lead tem potencial de compra, se ele consegue tomar a decisão e se ele tem um problema que eu resolvo. E vou conseguir um aceite dele pra avançar pra um próximo passo, ou seja, pra uma reunião com o time de vendas, com o objetivo de explorar possibilidades dos dois trabalharem juntos. Enquanto o lead é apenas um cadastro. Já a geração de demanda não. Ela fala sobre conseguir gerar oportunidades qualificadas para um executivo de vendas, que posteriormente irá converter essa oportunidade qualificada em um cliente pagante. Agora, onde que a maior parte das empresas erra na geração de demanda? A não compreensão de quem é o cliente. Sabe por quê? Vamos supor que eu prospecto aleatoriamente. Eu não sei pra quem eu vendo. Eu não sei qual o faturamento, não sei qual o cargo, não sei qual o problema. Como é que eu consigo falar com uma pessoa aleatória, fazer perguntas pra ela e tomar uma decisão? Se essa pessoa pode ou não comprar o meu produto ou o meu serviço? Sem a definição de um perfil de cliente ideal, eu não sei os atributos que eu posso qualificar e os atributos que eu não posso. Eu não sei quais são as características de uma oportunidade qualificada. Por consequência, sabe o que acontece? Você passa todo mundo pra frente. Outro problema muito comum é o seguinte, você tá lá fazendo uma estratégia de marketing digital e você começa a atrair a atenção de pessoas. Você vira pro Facebook, vira pro Google, vira pro Instagram e fala, estou disposto a pagar pra cada pessoa que se cadastrar nessa página aqui, onde posteriormente eu vou jogar pro meu executivo de vendas ou pro meu comercial. Sabe o que acontece? Como você não sabe pra quem você vende, o Facebook, o Instagram e o Google vai entregar pra pessoas aleatórias. E aí você vai ter muito dinheiro sendo pago por esses cadastros, só que quando você atende pra vender, você percebe que nenhuma delas tá interessada em comprar. Se você não treina o algoritmo, a ferramenta, as palavras-chave e o comportamento que você espera de um potencial cliente, cada uma dessas plataformas vão te entregar muitas pessoas e não necessariamente vão se tornar clientes pagantes e no final você apenas queimou dinheiro nas redes sociais. E pra resolver definitivamente este problema, nós precisamos entender um conceito chamado perfil de cliente ideal. A verdade é que existem várias definições que definem quem é o perfil de cliente ideal, mas particularmente a que eu mais gosto é o melhor cliente para o seu negócio e o que gera mais lucro, para o qual é mais fácil vender. Presta muita atenção nesse gráfico agora. Você consegue perceber que no eixo X tem ali habilidade para ganhar, no eixo Y, atratividade. A habilidade para ganhar é a quantidade de oportunidades que eu preciso pra fechar uma venda. E atratividade é o quanto que um cliente deixa dinheiro no meu negócio. Tem um quadrante inferior, que são clientes que dão muito trabalho e dão pouco dinheiro. No quadrante superior da habilidade para ganhar, eu tenho clientes que eu vendo com facilidade, mas que não são tão lucrativos. Lá embaixo, no quadrante final da atratividade, são clientes que pagam muito, mas que dão muito trabalho pra fechar. Agora eu tenho um quadrante margem, onde eu tenho clientes que eu vendo com facilidade e que me geram muito dinheiro. Esses são seu perfil de cliente ideal. Existem muitos desafios na definição do perfil de cliente ideal. Principalmente porque existe uma dicotomia cognitiva. Nossa, que palavra difícil, Thiago. Mas nada mais é do que um bug no teu cérebro. Quando a gente fala de definir perfil de cliente ideal, a gente tá falando de uma estratégia de nichar. Então, ao invés de você tentar vender pra todo mundo, você vai passar a vender pra um público específico. Na tua cabeça, parece que você vai ser menor. Parece que você vai vender menos. Mas a verdade é exatamente o oposto. E é por isso que a maior parte das empresas não consegue crescer. Por quê? Porque focar em um nicho te torna mais eficiente, faz a sua oferta ser melhor, faz você ter mais velocidade. E por último, faz você colocar mais dinheiro no bolso. Só que a maioria dos empreendedores não quer escolher um nicho. Quer vender pra todo mundo. Por consequência, não consegue qualificar. Não consegue qualificar, não consegue atender bem o cliente. E por último, gasta muita energia, joga muito dinheiro fora e fecha pouca venda. Agora, por um outro lado. Quando você analisa historicamente, todo mundo que você vendeu, onde foi mais fácil ganhar dinheiro? Onde você fechou mais venda? Onde você tinha clientes que eram mais fãs, que recomendam mais você e que veem mais valor no teu produto? É exatamente sobre isso. Como você faz isso? Existem muitas maneiras de definir o perfil de cliente ideal. Existe uma planilha, que eu vou deixar inclusive na descrição desse vídeo, que é possível analisar e definir exatamente quem é o cliente ideal. Mas existe uma maneira melhor. Você pode pegar o teu histórico de vendas, você pode pegar todo mundo que você vendeu no passado, exportar do teu CRM e jogar dentro do chat de PT e pedir pra ele achar uma correlação, uma análise entre todo mundo que você vendeu. Com isso, você consegue achar um nicho ou uma característica que se repete nos clientes que você mais fecha negócio. E agora, o que você vai fazer? Você vai focar a tua estratégia nesse perfil de cliente. Quando você for qualificar, você vai fazer perguntas pra ver se as pessoas que você tá falando se enquadram exatamente nesse perfil. Quando você for fazer uma campanha de marketing, você vai falar especificamente pra esse nicho. E quando você for treinar o teu time, mostrando como o teu produto ou o teu serviço funciona, você vai mostrar não genericamente como o produto funciona, mas você vai mostrar como o produto funciona exatamente dentro desse segmento de mercado que você acabou de definir como sendo o seu perfil de cliente ideal. Agora, pra você poder traduzir melhor esse conceito de perfil de cliente ideal e até explicar pro teu time de marketing, pro teu time de vendas, pro teu time de produto, Existe uma figura chamada persona, que nada mais é do que a gente personificar esse padrão de cliente que a gente acabou de escolher. Então pega uma pessoa e dê um nome. Por exemplo, Flávio, CEO da Pixit. O Flávio é um empresário inovador, com uma capacidade de conceber ideias sensacionais. Com uma visão de longo prazo, o Fábio entendeu que existia uma oportunidade em atender um mercado com experiências imersivas. O que você faz? Coloca foto do Flávio. Coloca o que ele faz no dia a dia, descreve a sua rotina e toda vez que você precisar explicar pra quem você vende, em vez de você falar, ah, eu vendo para CEO de empresa de tecnologia com tanto tempo, que fatura tanto, mostra a foto do Flávio. Conta a história. As pessoas guardam muito mais histórias do que informação. Agora, como é que eu consigo criar uma abordagem e transformar tudo isso em processo? No Demando Infinita, eu te apresento uma metodologia chamada Kanban Prospect. Como é que nasceu o Kanban Prospect? Eu recebia muita mensagem das pessoas perguntando, cara, como é que eu organizo o meu processo de geração de demanda? Como é que eu organizo a minha prospecção? Como é que eu organizo a minha qualificação de leads? E eu percebi que as pessoas tinham muita dificuldade, porque elas não tinham uma ordem lógica do que eu faço primeiro e o que eu faço depois. Eu ouvia muitos empresários falando, eu contratei a ferramenta X, agora eu vou criar o processo. Ou contratei um executivo tal e agora eu vou desenhar o fluxo. Ou estou com um software de prospecção e vou começar agora a entender que é meu ICP. O que eu percebi? As pessoas erram e erram muito na hora de construir o seu processo de vendas, principalmente porque vão na ordem errada, porque eles começam pelo final a vez de começar a ter isso. E assim surgiu o Kanban Prospect. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. O Kanban Prospect, a metodologia, permite desenhar 100% do teu processo de prospecção, mas não focando em vender um produto, mas focando em resolver um problema ou ajudar o teu cliente a conquistar um sonho. Eu já gravei um vídeo inteiro sobre o Kanban Prospect explicando como você faz isso. Eu vou deixar na descrição desse episódio o link pra você ir lá e assistir. Olha, eu vou te dar uma dica importante. A gente tem uma condição muito diferenciada pra quem quer o livro Demanda Infinita. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link pra você ir lá de O Querido do Demanda Infinita, onde eu explico mais profundamente como eu faço tudo isso e como você pode aplicar todo esse método dentro do seu negócio. E qualquer dúvida que você tenha, ele na verdade é um manual de consulta que você pode usar a todo momento. Inclusive, quando você estiver contratando vendedores e SDRs, te aconselho a dar de presente o livro pra cada um deles. E lembra, nesse link eu vou fazer uma condição que eu nunca fiz antes. Quarta parte da Demanda Infinita Tecnologias Softwares existem pra tornar o nosso dia a dia mais simples e mais fácil. Só que, com o movimento criado por uma empresa de tecnologia americana, a tecnologia se tornou commodity, se tornando cada vez mais acessível. Hoje você pode ter acesso a uma combinação absurda de ferramentas e tecnologias pagando apenas um valor mensal. O próprio chat GPT que tá revolucionando o mundo, eu já gravei diversos vídeos aqui no canal falando do impacto dele, você pode utilizar gastando apenas 20 dólares. Existem muitos softwares de prospecção que começam gratuito, mas por 19 dólares, 30 dólares, 50 dólares, você tem uma ferramenta completa, pronta pra te otimizar o teu dia a dia e fazer você ser cada vez mais produtivo. Assim que você desenhou todo o processo, você precisa criar templates e modelos. Inclusive, nós criamos uma ferramenta chamada Station IA. O Station IA te permite criar 100% do teu processo de prospecção de maneira automática, combinando tudo que você definiu dentro do teu Kanban, criando modelos de e-mail, modelos de mensagem, modelos de social point, roteiro de ligação com pouquíssimos cliques. Eu vou deixar o link do Station IA na descrição desse episódio. Lá nele, você vai conseguir criar os teus modelos de prospecção e usar tecnologia pra prospectar cada vez com mais eficiência. Agora, muito importante, é muito comum as pessoas saírem contratando ferramentas sem antes definir perfil de cliente ideal e processo. Não adianta. Primeiro você tem que definir a rota, depois você vai fazer a tua mala. Não adianta você fazer uma mala colocando roupa de frio se você tá indo pro deserto ou se você tá indo pra praia. Você precisa saber pra onde eu vou, depois eu uso tecnologia. Tecnologia é igual um veículo. Eu só vou pra tecnologia depois que eu já defini tudo. E agora eu vou usar esse veículo pra me locomover com mais velocidade. Olha, eu vi o Demando Infinita transformar a vida. Como a vida do Igor, que com um e meio da metodologia Demando Infinita fechou uma venda de mais de 30 milhões. Como a vida do Daniel, que revolucionou a sua empresa de recuperação tributária. Se você quiser descer e entender mais a metodologia do Demando Infinita, já falei, tô deixando o link pra você adquirir o livro no primeiro comentário. Assim você pode ler, analisar, estruturar e levar o crescimento do teu negócio pro próximo nível. Olha, independente do momento que você se encontra, entenda. O resultado, ele é uma decisão. Parabéns, você chegou até o final. Você decidiu vencer. Agora é o momento de você pegar o que você aprendeu nesse vídeo e aplicar no seu negócio. E conta, qual que é o teu maior desafio na hora de escalar vendas ou de gerar demanda? Muito importante, deixa o seu curtido e compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa.